Eduarda, hoje a gente tá aqui num simulador de natação no Roblox. Sim, Marcelo, vai ser fácil. Eduarda, vamos ver se vai ser fácil, porque hoje o nosso objetivo é virar o maior nadador do Roblox. Então vamos começar a treinar aqui do dia... Marcelo, vamos nadar, vamos nadar, porque nadar é o que vai fazer com que a gente seja os melhores do mundo, entendeu? Exatamente, Eduarda. Então, enquanto a gente tá nadando aqui, a gente vai ganhando energia, Eduarda. Essa é a palavra, tá? A gente vai treinando, vai conseguindo mais energia, a gente vai conseguindo uma por segunda, Eduarda. Entendi, entendi. Então, e quanto mais energia, melhor a gente nada, né? Exatamente. Inclusive, vamos nadar agora, Eduarda. Já sai aqui da energia... Marcelo, Marcelo, atenção. Oi? Atenção, atenção. Tem presente. Vamos pegar esse presente, já tava de olho neles. Agora, a gente pode testar aqui, ó, se a gente tá nadando bem, tá, gente? Ó, é literalmente uma corrida, estamos dentro da... O que eu faço? Nossa, cliquei em corrida. Clica, Marcelo, clica. Nossa, eu tô em último. Tô com muita pouca energia, gente. Marcelo, eu tô em segundo lugar. Eduarda, eu tô em último lugar também. Eu tô em penúltimo, mano. Eu tô, pelo menos, em última, não. Gente, eu tô em último. Eu não sei nem se eu vou conseguir chegar no final. Olha eu lá em cima, ó. Eu tô clicando o máximo possível, mas mesmo assim... Nossa, Marcelo, parece que tá muito rápido, né? Eduarda, a gente tem que treinar muito mais. Teve gente que acabou em um segundo, é. Eu só tô Cielo. Que é isso, gente. Não é possível. A gente é muito ruim em natação mesmo, Eduarda. A gente é péssimo, Marcelo. Gente, nem pode pra mim. Eu fiquei lá com raiva no final. Marcelo, já vou comprar um pet. Eduarda, eu vou pegar presente aqui, que eu já tenho alguns presentes pra pegar. 100, 150. Já ganhei vitória também. Presente é bom que a gente consegue upar as coisas sem fazer muita coisa, né, Eduarda? Eu vou pegar um pet. Ó, Eduarda, vou continuar aqui nadando pra ver o que eu consigo ganhar mais. Porque, por enquanto, eu tô muito fraco ainda. Eduarda, pra mim passar pra cá, pro lado, ó, que eu nado duas vezes mais rápido aqui, eu preciso de 500. Então, vamos continuar aqui, ó. Ah, gente, eu já posso renascer, Marcelo. Já vale a pena renascer, Eduarda. Eu acho que vale a pena renascer no início, sabe? Que aí a gente já fica bom. Ah, entendi, galera. Quando a gente renasce nesses jogos aqui, a gente ganha mais ponto mais rápido, tá bom? Então vale a pena renascer, talvez, tá, Eduarda? Eu acho que valeu a pena, viu? Vamos nadar, Marcelo. O importante é nadar. Eu quero ver o que eu posso comprar aqui pra me ajudar, gente. Ó, eu equipei uma tal de trilha aqui. Nem sei o que é isso, eu equipei. Pet, eu preciso comprar um pet. Eu peguei pet. Ó, eu já tô com 500. Vou nadar e vou completar agora 500, ó. Eu vou pro próximo, tá? Você já pode ir no próximo? Eu comprei pet. Calma aí, para tudo. Eu preciso do meu pet. Cadê o pet aqui? Dó, é ali que compra? Ah, tô vendo. É ali, ali. Vai lá, vai lá. Nossa, eu renasci. Eu não tenho vitória nenhuma. Nossa, mas você tinha que ter comprado pet antes. Vamos continuar nadando aqui, que eu acho que é a melhor coisa que a gente faz. Marcelo, vai em prêmio diário que você ganha um pet. Mentira, sério? Ó, gente, eu consegui dois pets. Deixa eu equipar meu pet. Estimação. Ó, eu tenho aqui 11x. Tá ótimo. Marcelo, esses negócios aí, 99% off é muito bom. Cadê 99% off? Tá ali, ó, embaixo. Tá tudo de promoção. Ah, Eduarda, achei. Ó, vou comprar, filho. Dois robux? Baratinho, Marcelo. Eduarda, dois robux eu tô tendo. Eduarda, eu já tô com 3 mil aqui já. Ah, será que eu tenho que usar essas coisas aqui? É bom, né? Gente, eu só sei que eu tô nadando aqui, ó. Eduarda, já vou pra minha segunda natação aqui. Já? Claro, Eduarda. Nosso objetivo hoje é virar o maior... Você tem certeza, Marcelo? Ah, certeza não tem, não. Ah, vambora, Marcelo, vambora. Vamos ver, eu tô com os caras aqui. Vamos ver quem é esse aqui. Clica. Nossa, Marcelo. Agora eu tô melhor. Eu passei do segundo, pera, eu tô em quarto lugar. Eduarda, eu tô em quarto também. Eu tô clicando igual louco aqui. Nossa, Marcelo, agora acho que a gente vai começar a subir muito. Toma, Eduarda. Quanto de vitória a gente ganha? 75! Nossa, tá muito bom. Pois é. O primeiro lugar ganha 3 mil de vitória, Marcelo. Ó, vou comprar mais um pet aqui. Eu vou abrir tudo de pet, Marcelo. Dei a louca. Fih, eu comprei um petzinho e eu ganhei um gato azul. Ah, eu vou equipar ele, gente. Ele é bom, Fih. Eu posso equipar 3 de uma vez, Eduarda. Vale a pena. Ó, Fih, ganhei mais um pet. Esse aqui é um porco. Marcelo, eu só ganho um porco. Ah, Fih, eu ganhei um porco. Ah, só pode equipar 3, Eduarda. Acabei de descobrir. Só pode equipar 3, Marcelo. Então, ó, vamos nadar mais aqui pra ver o que a gente ganha mais. Já que só pode 3, né? Não vale muito a pena, né? Fazer o quê, né, galera? Vamos praticar. Vambora, Eduarda. Praticar é o que há. Ó, eu tô ganhando 64 por nadada. Caraca, Marcelo, você tá bem. Ó, acabou o presente. Vamos ver o que eu ganhei. Eu ganhei 15 minutos de 1.x de vitória, Eduarda. O que é isso? Isso quer dizer que toda vitória que eu ganhar, eu vou ganhar um pouco a mais. E, ó, já posso vir nadar uns 5 mil aqui. Agora, tá 96, Eduarda. Tava dando 94. Marcelo, finalmente você tá melhor que eu no... Gente, quase nunca eu fui melhor que Eduarda. Primeira vez que eu tô sendo, por isso que eu tô feliz. Já tô aqui contigo. Que isso? Como assim? Eduarda, eu já tô com 8 mil de tanto nadar aqui. Eu acho que eu já vou nadar lá mais um pouco, pessoal, pra eu ganhar mais vitória. Vai lá, Marcelo. Vou ganhar mais vitória que eu preciso renascer, gente. Vou clicar, clica, 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 clica. Nossa, eu tô em quarto. Mas, ó, eu acho que se eu nadar um pouquinho mais aí, Eduarda, eu chego em terceiro, na próxima. Eu tô tentando nadar aqui um pouco mais, eu vou chegar em 10 mil, já, já. Vou, Eduarda. Ó, vou nadar de novo também aí. Eu quero ganhar, gente. Troféu pra eu conseguir renascer. Vocês estão entendendo a minha questão aqui, né? Ai, é verdade, né, Marcelo? A gente tem que renascer. Esqueci disso. Tem que renascer, Eduarda. É, tem que renascer. Eu esqueci. Uh, cheguei. Cheguei em quarto de novo, não é uma posição tão ruim. Agora eu acho que eu já consigo renascer. Renascimento, cliquei. Pronto. Agora, vamos ver quantos pontos a gente tá ganhando nadando, né? Aqui, ó. Nossa, Marcelo. Nadar. Nossa, quase que eu chego em terceiro. O que é isso, Eduarda? Sério? Vai ter que, Eduarda, eu tô ruim assim. Eduarda, eu ganhei um pet 120x. É o quê? Eduarda, é ali, ó. Tá vendo ali? Livre, lá embaixo. Reivindique gratuitamente. Mas o meu eu não posso reivindicar. Eu tenho que jogar por dois dias. Não, o meu não é esse aí, não. Eu consegui um pet aqui, ó. Vou equipar ele agora. Nossa, eu tô ganhando 600. Eduarda, calma aí. Ó, ó. É a última opção ali que tu clica, tá vendo? Marcelo, o meu tá dia 2. Você tá entrando no jogo antes de nadar, é? Não tô. Vamos lá, Eduarda. Já tô aqui com 50 mil. Inclusive, eu já posso aqui, ó, nadar no outro lado, Eduarda. Marcelo, eu tô quase gastando robux. Não, que isso, Eduarda. Faz isso, não. Marcelo. Não gaste robux, não, garota. Você não duvide a minha capacidade de jogar robux. Eduarda, por isso, meu, eu duvido, filho. Você gasta dinheiro com qualquer coisa. Marcelo, cheguei em terceiro lugar. Conseguiu chegar em terceiro? Ó, ó, ó. Conseguiu. Eu vou nadar de novo pra ver se eu... Gente, o meu objetivo, pelo menos, é chegar em primeiro uma vez aqui, tá? O meu também, filho. Eu preciso ser bom, né? Vou renascer. Cheguei em terceiro. Mas mesmo assim, o pessoal tá correndo muito ainda. A galera corre, filho. Você tá achando que é brincadeira, né? Nada. Tinha que renascer aqui de novo, Eduarda. Ó, tô aqui de novo nadando. Clica, 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 clica. Pronto, terceiro. Gente, cheguei. Olha aí, tu ganhei 400 de troféu. Eu preciso saber quanto troféu eu preciso pra renascer... Nossa, eu tô renascendo toda hora, gente. Que isso, Renascendo. É muito fácil renascer, Eduarda. É porque toda hora eu ganho em terceiro lugar, eu já ganho 400 de troféu. Então eu posso ficar renascendo igual pra mim. Você já teve quantos renascimentos? Não sei. Deixa eu ganhar mais uma vez aqui desse pessoal doido. Vai, Marcelo, vai, Marcelo. Me doer, nadei muito. Pronto, parei. Vou comemorar, vamos dançar. Que agora, deixa eu ver quantas vezes eu já renasci, Eduarda. Quatro vezes. Eu só renasci duas. Oxente, o que que tá acontecendo aqui? Fiquei comprando pet, foi isso que aconteceu. Tá vendo? Aí que tá o problema. O problema tá quem compra pet todo dia. A gente renasci várias vezes já, já renasci cinco vezes. Agora vamos continuar aqui, ó, na nossa piscininha pra gente treinar. 800 a cada hora que eu treino aqui, Fih. Nossa, Marcelo, você tá gigante. É, Eduarda, você tá vendo? Eduarda, primeira vez que eu ganho você, Eduarda. Porque você deu sorte e conseguiu um pet bonzão. É, realmente eu dei sorte, não vou negar não. Ó, daqui a três minutos, Eduarda, a gente pode pegar um novo presente lá em cima, tá? Marcelo, eu tô renascendo. Boa, boa, Eduarda, boa. Renasce mesmo, vale a pena. Eu tô por enquanto aqui, Eduarda, nadando igual maluca aqui, sem parar. Meu Deus, eu vou treinar agora. Vou começar a treinar de novo já. Treina que faz bem, Eduarda. Nem eu esperava que eu estaria tão bom assim. Vamos nadando, Eduarda, não vou parar. Na verdade, vou sim. Eu quero testar pra ver se eu já chego em segundo lugar, Eduarda. Testa. Deixa eu ver se eu consigo. Eu confio, acredito. Nossa, eu tô quase chegando em segundo. Vou passar o cara. Nossa, faltou muito pra eu passar o cara, Eduarda. Eu cheguei em terceiro ainda. Muito pouco pra eu chegar em segundo. E você tá com quantos? 140. E aí? Me falo mais, Eduarda. Consegui mais um pet raro aqui. Como é que você conseguiu outro pet raro? De graça, não sei como. Acabei de clicar aqui o negócio. Meu Deus do céu. Olha, eu já tô com 158 aqui, Eduarda. Tô chateada com você. Você fica entrando no mapa aí. Eduarda, de graça, até a injeção na minha testa, tá? Mas eu tô com 40 agora. Você tem noção disso? Eduarda, eu tô com 186. Eu tô com mais que o triplo do que você. Ô, Deus. Quando eu chegar a 200, eu vou tentar nadar de novo com aquele povo lá. Pra ver se eu consigo mais do que eles. Pronto, cheguei, cheguei. Vamos ver aqui, vamos nadar. Será que eu consigo vencer desse povo aqui? Clique, 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 clique. Tô quase passando o segundo. Meu Deus do céu. Passei, passei o segundo. Cheguei em segundo, Eduarda. Atenção, o Marcelo passou. Eduarda, o segundo ganha 2 mil de vitória. Marcelo, tem como você me enviar presente. E o que isso quer dizer? Você pode me enviar um presente. Presente, do Daberude. Vou enviar pra ela um... Um pet, sei lá, alguma coisa assim. O negócio é mais barato aqui, ó. Esse aqui, ó. O que você me mandou, Marcelo? Ah, o negócio que dá, tipo assim, duas vezes alguma coisa. Caraca, você me mandou um pet. Tem pet? Tem quanto de coisa? Tem 36 vezes. Nossa, tá bom. É o meu segundo melhor pet e tem isso aí. Nossa, Eduardo, eu tô nadando igual louco. Eu tô nadando igual louco, Toninho. Tô ganhando 400 e pouco. Boa! Eu tô ganhando 800? Ah, finalmente, né? Tô ganhando alguma coisa agora, né, Marcelo? Graças a mim. Ó, eu já renasci várias vezes. Deixa eu nadar mais um pouco, porque agora eu quero chegar de primeiro, gente. Não é possível. Quantas vezes você renasceu já? Tu tá nadando aqui, Eduardo, do meu lado? Eu tô, tô nadando. Tá junto comigo agora, né? Tô, eu sou boba, sou nada. Sei lá, né? Tem mais um presente. Ó, energia 1.x. Ó, ganhei um duplicador de energia ali nos presentes. Caraca! Exatamente, por isso que eu vou continuar nadando aqui, porque eu quero chegar em primeiro ainda. Não sei como, mas eu vou chegar alguma hora. Bem que a galera podia ficar mandando presente pra nós, né? Podia, né? Mandar presente de graça aí. Gente, presente de graça eu adoro. Pode mandar presente. Eduarda, já consegui 440 mil de energia. E agora vamos testar pra ver se eu consigo ganhar aquele top 1 lá, hein? Boa sorte, Marcelo. Eu tô com 160 ainda. Tá, calma aí, Eduardo. Deixa eu ver se eu consigo. Nossa, o top 1 é muito rápido mesmo assim, véi. Como assim? Eu não consigo ganhar dele, Eduarda. Sério, Marcelo? Ele ganhou disparado de mim. Marcelo, eu acho que você tem que ter... Um milhão. Um milhão. Ele é o chefe final. Não, não tem um milhão não, Eduardo. Eduarda, pra eu ter um milhão aqui de natação, eu vou demorar um milhão de anos, basicamente. Não é nada, Marcelo. Agora, você tá com 400. Tô. Já já você vai pro 500 ali praticar. E aí você vai ganhar mais ainda, na minha opinião. Mas será que eu vou conseguir um milhão, Eduarda? Ah, Marcelo, você pode conseguir mais 500. É muito mais rápido. Eduarda, pois tomara que seja mesmo. Porque eu já tô mó tempão nadando aqui. Até agora nada de vitória. Eduarda, já tô aqui na última piscina de natação, que é a piscina, que a gente precisa de 750 pra tá aqui nela. Eu já tô com 840, Eduarda. Já que eu tô com 840, eu vou tentar vencer o cara lá no top 1, pra ver se eu tô bom mesmo, Fih. É, Marcelo, eu só consigo chegar em segundo mês. Calma aí, calma aí. Eu vou tentar chegar no primeiro. Primeiro, tá... Eu tô brincando muito. Eu acredito em você, Marcelo. Eduardo, o cara ganhou ainda. Gente, calma aí. Eu tô com 847 de energia. E o cara me ganhou. Eduarda, vai ser impossível. A gente vai precisar mais de um milhão pra ganhar aquele cara. É, Marcelo, eu tô achando que vão precisar de bem mais que um milhão mesmo. Não vai dar, não. Então é isso, galera. O vídeo é ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo de Roblox, já dê seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Passa no canal da Eduarda, né, do Dablox, pra assistir uma vida. Passa lá, hein. Tô de olho que você possa me passar. E se você quiser continuar assistindo vídeo de Roblox, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, gente. É só pegar o seu dedo e clicar no vídeo, tá? Um beijo, um queijo e tchau, Eduarda. Beijo. Tchau. Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.